Salve Corredores, está começando para vocês que assistem pela web, mais um quadro testamos no programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Muito bem cara, é com muita alegria que trago para você a nova versão do Volmerão. Olha, toda vez que a gente faz um tênis icônico, um tênis que está aí no mercado há tanto tempo, é muito legal a gente trazer as inovações. E é mais legal ainda quando você traz mudanças que são benéficas, que você percebe que o tênis melhorou da sua versão anterior. Não faz muito tempo, eu fiz o review aqui do Volmero 15, eu demorei para fazer o do 15 e estou fazendo com o tempo recorde do 16, ou seja, ficaram próximos. Então eu vou deixar aqui o link na descrição para você dar uma olhada no que eu falei do Volmero 15 e para entender quais são essas modificações e elas são muito legais, beleza? Bom, lembrando que este tênis é um tênis da categoria de amortecimento, de rodagem, para você fazer aquela rodagem longa, gostosa, macia e que agora vem com menos peso agregado, com modificações muito interessantes, cara. Então, se você curte o Volmerão, como o Zaka curte, que está ali atrás da câmera vibrando, com as informações que eu estou prestes a liberar, você não pode perder o Testamos de hoje. Então o C&A está começando mais um quadro Testamos, Hoje eu te apresento o Volmerão 16 da Nike. Bora! Já está vendo! Cara, os últimos dois Volmeros que eu recebi, iguais, pretos, né, cara? Eu gosto de tênis preto, mas tudo bem, já mandaram 15 preto, 16 podia vir vermelho, uma outra cor, né? Afinal de contas, quando eu ponho no pé, a sensação é que eu estou com o mesmo tênis, entendeu? Se eu não fosse muito experte na parada toda, é que eu sei exatamente os detalhes, as minúcias, eles são muito parecidos fisicamente, mas a sensação de corrida dos dois muda muito. Vamos lá na aproximada, ó, você já está vendo. Grande mudança, cara, do Volmero 16 para o 15 está aqui na parte intermediária do calçado. Você está vendo essa grande peça aqui, ó, isso é um cage, né? É um cage feito no material fusionado, tá? Que ele pega toda a parte intermediária do calçado, por dentro e por fora. E por dentro aqui, ó, ele tem um material que é um material um pouquinho mais rígido. Então você tem uma estrutura na parte medial do pé, que é conectada diretamente para três passadores, tá? Três passadores. O que acontece com o Volmero 16 é que ele aposenta o Dynamic Flywire. Você já sabe, é aquele sistema de amarração da Nike, que são aquelas cordinhas que saem da lateral do tênis para buscar o cadarço e fortalecer aí a amarração. Como tem um cage no meio do pé, não precisava do Flywire. Então é inteligente da Nike tirar o Flywire, que é algo que deixaria o tênis mais caro, mais rebuscado, com mais informação e não é necessário, ficou mais simples com o cage. Sem falar que esse material do cage, na lateral do tênis, tanto externa quanto interna, é um material bem respirável. Se a gente pensar que o mesh do tênis, ele é todo em sobreposição de tecido, a gente tem uma camada externa, mas também tem uma camada interna e também tem uma biqueira interna, interessante que a Nike consiga proporcionar uma respiração aqui na lateral do tênis, tá? Duas outras modificações bem interessantes. Ficou mais parrudo no colar, ficou mais parrudo na língua, tá? Normalmente quando está mais parrudo na língua e no colar, eu acho ruim. Mas neste caso, eu acho bom. Por quê? Porque, cara, o Volmero 15, a língua do Volmero 15 parecia um trapo de cachorro dormir em cima. Era um troço muito feio, cara, muito mal acabado. Eles quiseram fazer uma língua bem fininha, porque é moderno fazer língua fininha, mas colocaram um material de acabamento na língua muito ruim. Se for ver o review do 15, você vai perceber. As costuras evidentes. Então, cara, eu gostei. A Nike colocou mais preenchimento de espuma na língua, colocou também no colar, o tênis abraçou melhor o seu pé e, ao mesmo tempo, ficou com um acabamento prime, que faltava no Volmero 15. Isso influencia diretamente na durabilidade do tênis. Porque o Volmero 15, eu vejo o Zaka correr com o Volmero 15, parece um tênis que foi atropelado, o caminhão passou em cima do tênis. Não que o Zaka não atropele o seu próprio tênis, sim. Mas a questão é que parece mais surrado do que ele realmente foi, surrado. Ele é uma rota e é muito por conta desse acabamento que no Volmero 15 deixou a desejar. No Volmero 16, o acabamento é muito mais legal. Bom, já estou mostrando então. A gente está vendo o acabamento. Te falei da biqueira interna, te falei do cage, te falei da duplicação. Aqui atrás, a gente continua com aquele clip de contraforte externo, em TPU, em formato de cálice, né? Em formato de cálice. E o tênis, ele dá bastante sustentação. Ele é mais seguro, mais sustentável, né? Ele sustenta mais o seu pé, te dá mais estrutura, muito mais do que o Volmero 15. Se a gente pensar que esse tênis é um tênis para quem é iniciante, ou para quem está com sobrepeso, ou para quem é grande, tem corredores altos, né? O cara fala assim, pô, eu não sou gordo, eu sou alto. Tá bom, mas você tem quanto? 2 metros. Então beleza, você vai pesar 100 quilos. 100 quilos em cima do tênis é diferente de 60 quilos em cima do tênis. Então não é a obesidade, é o peso. E às vezes o cara é pesado, mas não é gordo, né? É muito normal isso em caras grandes. Caras grandes precisam de tênis que te dão estrutura, certo? Por quê? Porque um tênis tripinha não aguenta a pancada. Então o Volmero é um tênis que atende essa gama de corredores. Por conta disso, esse acabamento com mais duplicação, tanto na língua quanto no colar, e essa estrutura de contraforte bem rígida é muito interessante e importante para esse tipo de tênis. Beleza? Vamos então à entressola. Você já está vendo a entressola do Volmero. Mudou muito pouco, né? Mudou quase nada, né? O que você tem aqui? Você tem Zoom X na parte de trás. Aqui é Zoom X. Aqui é um outro composto de espuma na frente. Não é React, é um outro composto de espuma. E aqui é Zoom X. Lembrando que na parte da frente, ainda aqui na frente, na parte do toe-off, você tem uma cápsula de Zoom, que é aquela cápsula de ar. Então o tênis mantém a mesma estrutura do Volmero 15. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tênis continua super confortável, continua bem responsivo, se a gente pensar que é um tênis da categoria de rodagem, muito por conta da cápsula de Zoom, mas a transição ainda não é aquela transição maravilhosa. Eu falei mal da transição lá no Volmero 15, para mim é a mesma coisa no Volmero 16. Agora, o grande lance, cara, e eu vou te falar que eu tenho tido cada vez mais intimidade com o Invincible Run, da Nike, que é um super tênis. Para mim, um dos melhores tênis do ano, certamente vai estar lá no top 10, o Nike Invincible Run. O Volmero, cara, ele puxa muito da sensação de corrida do Invincible Run por conta do Zoom X. Os dois são entre solo e Zoom X. Mas o Volmero, ele tem a base mais larga, e é um tênis que é mais tênis, cara. Ele é mais comum. Ele tem a anatomia de um tênis padrão, enquanto o Invincible Run, ele é todo cheio de recortes, de um formato diferente. Então, eu aposto com você que eu conheço muito mais gente que vai se adaptar melhor ao Volmero do que ao Invincible Run. Sendo que os dois trabalham com a mesma plataforma de entressola, Zoom X, que é a melhor plataforma que existe no mundo quando o assunto é espuma para tênis de corrida. Certo? Então, pense nisso. Ah, o Invincible Run é novidade, eu gosto do Invincible Run. Talvez você se dê melhor com o Volmero. E a sensação de corrida é muito parecida por conta da espuma. Mas esse tênis tem uma anatomia vencedora, enquanto o Invincible Run é todo mundo que gosta. Beleza? Vamos ao solado. Você já está vendo este aqui, o solado do Volmero 16. Mesma coisa do Volmero 15, né? Ele tem elementos em linha, né? Horizontais aqui, né? Na parte de fora do tênis, que é onde a sua passada termina, a sua passada termina aqui. E ele tem elementos de gripe na parte interna do pé. Aderência é maravilhosa, cara. Super legal. A base do tênis também é bastante larga, ou seja, é um tênis estável. Ele é true to size, você não precisa comprar um número maior que ele vai se dar perfeitamente na sua numeração. É um tênis com bastante espaço no toolbox, seus dedos trabalham com liberdade lá dentro. Então, cara, de tudo que eu te falei, o que eu consigo absorver é que o pacote é muito vencedor, cara. Agora eu vou te falar coisas bem interessantes nos pontos positivos e negativos. Se liga. Vamos começar pelos pontos negativos, tá? Duplicação de tecido no toolbox, no outro era uma peça única, agora temos duas peças. Tende a esquentar mais. Se você tem problema com esquentar, o pé corre em um lugar muito quente, vale a pena você fazer o teste antes, tá? Agora, sempre os dois quesitos, né? Respiração e conforto, eles são inversamente proporcionais. Se ele vai ser mais respirável, ele vai ser menos confortável. E se ele for menos respirável, normalmente ele é mais confortável. Então a gente tem um tênis muito mais confortável e mais durável também, por conta dessa duplicação. Agora, se o seu negócio é tênis respirável, talvez não seja o seu tênis. Beleza? Segundo ponto negativo. Eu trouxe o Vomero 15 pra você, acho que há quatro meses, que eu apresentei ele aqui. Falei que o preço dele era R$ 849. O Vomero 16 é R$ 999. Ou seja, ele ganhou R$ 150. Isso é sempre negativo. Agora, o que a Nike não sabia é que eu ia dar um balão nela e ia trazer um desconto de 10% pra você. Então cai aí essa diferença pra só R$ 50,00. Beleza? Fica sabendo no fim do vídeo. Pontos positivos. Cara, o tênis é bem mais confortável que o modelo anterior? Ótimo. Ele também é muito mais durável do que o modelo anterior. Isso tudo tá nas modificações feitas no cabedal. Isso é muito importante. Cara, quem gasta R$ 900,00 num tênis não quer olhar pro seu tênis e parecer que ele saiu da boca do cachorro. Não dá. Um tênis desse naipe, dessa prateleira, ele tem que ser durável e tem que ficar bonito. Então, cara, eu aposto que o Vomero 16 vai durar muito mais do que durou o Vomero 15. Não adianta você ficar olhando, tira o zóio. O conforto dele também ficou muito mais legal porque ele tem uma duplicação mais legal também no colar e na língua. Pra terminar, cara, tênis de estabilidade com material de entressolas 1X. Só tem o Invisible e o Vomero. E eu acho que o Vomero vai atender mais gente. Entendeu? Muito bem. Então, recapitulando pra você, este aqui é o Vomero 16 da Nike. Um tênis que tem 10 milímetros de drop e ele pesa 297 gramas. Sabe quanto pesava o 15? 305. Perdeu 8 gramas. Tá aí mais um ponto positivo. E este tênis está com preço sugerido lá na Nike de 999 reais. Mas pra você, entre nós dois, você já sabe que você vai entrar por esse link aqui embaixo, vai entrar na BikeFan, vai usar o cupom Fôlego10 e vai pagar com 10% de desconto, cara. Aliás, não é só o Vomero não. Tudo que é Nike lá na BikeFan tem 10% pra quem usar o cupom Fôlego10. Beleza? Nada, nada é sem pila que você está economizando. Espero que você tenha gostado. Na semana que vem tem muito mais. Um abraço pra você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.